Minha câmera vai tirar algumas fotos, cada uma que sai A gente muda um pouco, estou preparado Vou avisar vocês, com cara de felizes Vou contar até três e flash! Com cara de felizes Flash! Com cara de felizes Minha câmera vai tirar algumas fotos, cada uma que sai A gente muda um pouco, estou preparada Vou avisar vocês, fazendo uma careta Vou contar até três e flash! Fazendo uma careta Flash! Fazendo uma careta Minha câmera vai tirar algumas fotos, cada uma que sai A gente muda um pouco, estou preparado Vou avisar vocês, pulando muito alto Vou contar até três e flash! Pulando muito alto Flash! Pulando muito alto Minha câmera vai tirar algumas fotos, cada uma que sai Minha câmera vai tirar algumas fotos, cada uma que sai Minha câmera vai tirar algumas fotos, cada uma que sai A gente muda um pouco, estou preparada Vou avisar vocês, todos abraçados Vou contar até três e flash! Todos abraçados Todos abraçados Todos abraçados Minha câmera nova, tirou muitos retratos Foi tão divertido e também muito engraçado A gente está preparado Vai avisar vocês, essa é a última foto É só contar até três e flash! É a última foto Flash! Com cara de felizes Flash! Fazendo uma careta Flash! Pulando muito alto Flash! Todos abraçados Todos abraçados É a última foto Flash!